No vídeo anterior vimos então um método muito simples e direto de como é que nós, a partir de um formulário de HTML, conseguimos ir buscar todas as variáveis submetidas por esse formulário. E vimos também que não aparece rigorosamente nada aqui de variáveis e os seus respectivos valores na query string, porque o método utilizado foi o post. Aparentemente isto pode dar a sensação que a forma como os dados são passados entre as páginas é uma forma completamente segura. Isto é, eu posso chegar aqui, preencher aqui João, colocar aqui a minha senha e não vou dizer qual. E agora quando faço a submissão aqui no login, eu fiz uma pequenina alteração em que capturei aqui a senha, mas não a apresentei aqui. Reparem então o que é que vai acontecer aqui, eu faço o login e apareceu ali o João. Eu não tenho forma como saber qual foi a senha que eu escrevi. Bom, de facto não é bem assim. Eu tenho uma forma muito simples de saber qual foi a senha que eu escrevi. E não preciso sequer de entrar dentro do script de PHP. Quando eu vou aqui ao ambiente de desenvolvimento, às ferramentas do programador e clico aqui no network, eu posso fazer aqui um teste à minha submissão. Reparem, eu vou aqui refrescar, vou aqui colocar novamente João, vou escrever uma palavra passe que não vou identificar. E quando eu fizer aqui um login, o que vai acontecer é o seguinte, reparem. Apareceu aqui então o valor do usuário, a senha não apareceu. Mas eu tenho aqui esta entrada no network chamada tratar.php. Quando eu clicar aqui no tratar, ele vai eventualmente apresentar-vos este preview. O preview é uma apresentação muito semelhante àquilo que vocês veem aqui. Tenho depois aqui um espaço para a resposta, eu vou largar aqui um bocadinho mais. Tem aqui um initiator, os tempos de resposta, isto é, quanto tempo é que demorou o nosso servidor a responder e a devolver a resposta ao nosso pedido. O nosso pedido é um request que é efetuado quando clicamos no botão de submissão. Mas aqui nos headers, vocês vão ver aqui uma informação muito interessante. Aqui nós temos qual foi o pedido feito, ok? O request é um pedido. Qual foi o método utilizado? Foi post. Qual foi o status que o servidor devolveu? E o 200 significa que está tudo ok. Foi com sucesso. Qual foi o endereço IP que fez esse pedido? Depois tem um conjunto de outras informações mais específicas. Nomeadamente em que data foi feito? Qual era o tipo de servidor que respondeu à chamada? Neste caso é o nosso servidor local que nós estamos a utilizar com o Apache, ok? E com o PHP 801, portanto vejam a quantidade de informação que vem aqui disponível. Se vocês rolarem até ao fundo, vocês vão reparar que existe aqui form data. E neste caso nós temos aqui os nossos formulários. O usuário João e a nsenha que eu escrevi e que aparentemente não aparece em lado nenhum, ela afinal de contas está aqui. Ok? Então muita atenção a esta ideia falsa de que os formulários submetidos por post acabam por não deixar rasto. Não é exatamente assim. O que depois pode acontecer é uma outra circunstância. Nós podemos receber esta informação no tratar, ir contactar as bases de dados, verificar se o login está correto ou não, e depois redirecionar para outro local. E o que é que acontece? Estamos a fazer um outro request que neste caso vai acabar por limpar esta informação que aqui está. Mas é importantíssimo que vocês tenham esta noção de que apesar de estarmos a utilizar o método post e ao contrário do get que não coloca ali as variáveis na nossa query string, o método post ainda assim deixa rasto que pode ser visível, por exemplo, aqui nas ferramentas do programador.